E aí, obviamente eu tava jogando mal e eu tava mal psicologicamente, fiquei como streamer. Superliga, eu só ia acompanhando, mas eu não fazia nada. E aí, certo dia, eu já conheci o Saci, jogar soloquio junto. Verdade. E aí eu já conheci o Saci e eu comecei a jogar duo com o Saci de vez em quando. Ali eu comecei a dar uma crescidinha em live. A NTZ conseguiu me colocar na front page da Twitch, aí eu comecei a aparecer um pouquinho mais em live. E aí, certo dia, faltava um dia pra acabar a season. O Yoda jogava com o Saci. E eu tinha jogado contra o Yoda algumas vezes, snipando ele, porque eu era malandro. Eu tava snipando de propósito pra tentar ganhar dele e fazer meu nome. O Yoda era o maior streamer do Brasil, então eu tinha que fazer meu nome de alguma forma, pra ganhar público. E aí eu tava snipando ele de propósito pra tentar ganhar dele. E aí eu já tinha jogado contra ele, ele tinha me achado muito bom e tal. Ele fez até uma zoeira falando, cara, esse cara parece o Giamago. Bom e velho. Porque o Giamago é ruim e novo. Na época o Giamago tava aparecendo. E aí, um dia antes da season, eu jogo um jogo contra... Um dia antes de acabar a season, eu jogo um jogo contra o Yoda. Isso era tipo 10 da noite. 10 da manhã eu tinha ido pra Superliga. 10 da noite eu já tava jogando solo kill. 10 da noite eu ganho um jogo do Yoda lá, que eu campou ele pra caramba. Porque obviamente era o streamer, eu tinha que aparecer na live. E aí eu campou ele pra caramba, ganho o jogo. Aí eu mando no chat, dual. Yoda, vamos, duo? Aí o Yoda vai e falou, vamos. Aí ele falou na live. Se esse duo for bom, eu cancelo todos os meus compromissos amanhã. E jogo até o fim da season. Faltava tipo 26 horas pra acabar a season, coisa assim. E aí a gente começou a jogar duo. 5 em seguida ganhando. Esse foi o dia que eu acho que eu mais me esforcei na minha vida. Foi tipo um dia muito... Foi muito trágio. Eu tava 40 horas acordado no final, quando acabou a live. 40 horas acordado. Eu sei que eu joguei com ele umas 24 horas, sem parar, assim. Ele tava 150 PDL, precisava de 450 pra pegar o challenge. A gente chegou até 395. Só que por que a gente não pegou os 450? Quando foi umas 8 da noite, 7, 8 da noite, a gente começou a dar fila. Os caras começaram a entrar no nosso jogo e ficar quitando pra gente não achar fila. A gente ficou uma hora e meia na fila, com os caras cancelando fila, pra gente não achar fila e eu não dar o challenge do Yoda. Não consegui o challenge do Yoda. Essa live do Yoda foi uma das maiores que ele já fez. Pegou 72K. Caralho. Depois ele me deu um gank de 60K. E ali eu... Ali eu... Porra, foi de histórico pra mim, stream. Mas sabe qual é o curioso? No dia seguinte, eu chamei o Cláudio, que tava na GH, psicólogo, o Lucas Simon e o maestro. Pra uma sala lá que era a sala de reunião. Comecei a chorar. Porque eu sentia que meu caminho tava... Tava... Foi pro lado... Foi pro lado errado. Foi pro lado que eu não... Porque eu abandonei tudo isso aqui pra ser pro player. Eu vejo a oportunidade agora como streamer, esse caminho se abrindo. E meu caminho de pro player é cada vez mais distante. Não tive a oportunidade de jogar Superliga. A oportunidade que eu tive no CBLOL não foi o que eu esperava. Meu psicológico tava acabado. E ali, tipo, eu me abri pra eles. Falei que, tipo, que pra mim isso não fazia sentido. Porque eu abandonei tudo pra ser pro player. Não foi pra ser streamer. E não que eu não gostasse de streamar. Não era isso. Mas eu sentia que meu senso de objetividade tava sendo ferido. E ali eu fiquei num dilema muito grande de novo. Fui levando o resto do ano do jeito que dava, assim. E aí, no começo de 2019, surgiu a chance de vir pro Academy da NTZ pra fazer mais um Qualify. Pra tentar subir pro circuito jogando com os caras do Uchi. O Aoshi veio jogar comigo no top. E os três que vieram do Uchi. O Ace, o Leinic e o Black. A gente jogou aquele split. A gente era favorito, novamente, de mais uma vez. Como favorito de um Qualify. A gente foi, tudo era contra o Santos do Baiano. Inclusive, era o segundo time. A gente era favorito. O segundo time era o Santos do Baiano. Sempre ficava desporto entre os dois ali. Acabou que deu a lógica. Passou a gente e o time do Baiano pro... Mesma coisa. Os dois, o Qualify. Contra os dois do circuito. A gente pegou o APK na época. Só que na época existia um metazinho de Sonatarek. Que a gente desrespeitou esse meta. A gente achava que tinha counter pra isso. Primeiro jogo, a gente perdeu. Segundo, a gente ganhou. Terceiro jogo, eles pegaram o Sonatarek. A gente ganhou. Quarto jogo, a gente falou... Ah, ganhamos o Sonatarek. Foda-se. Deixa essa porra aí. Vamos ganhar. Quarto jogo. Não conseguiu fechar o jogo a tempo. Tomou motoscale. Perdemos pro Sonatarek. Demos no Vision, falando que... Ah, foi porque a gente trollou. Se matou muito. Deu over. É só fechar o jogo rápido. Quinto jogo. Último jogo, valendo vaga no circuito. Valendo minha carreira ali. De novo. A gente 5k na frente. Não consegue fechar o jogo a tempo. Sonatarek é carinho. Escala. Acabou o jogo. Perdemos. Por que não banir essa porra? Cara, é o TuneVision. O Joke sabe que time tem isso. Aconteceu isso na final do Dutty One. A gente jogou de Sonatarek com e contra. E ganhou. Subiu no desafio. O Joke sabe que time tem isso. Às vezes você acha que tá preparado pra alguma coisa e não tá. Na screen. Na screen.